Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como ganhar mais de 30 mil reais com canais darks no youtube Eu não sei se você sabe, mas canais darks são canais onde você não aparece Onde fica uma pessoa por trás do canal do youtube, produzindo conteúdo sem aparecer e ganhando dinheiro através do youtube, através dessa plataforma Se você tem interesse em querer aprender como ganhar dinheiro com o youtube, então assista esse vídeo até o final Eu tenho certeza que esse vídeo vai estar muito útil, vai estar te ajudando bastante a ganhar dinheiro com essa plataforma, beleza? Vamos aqui pra tela do meu computador que eu estou mostrando pra vocês Bom pessoal, o canal que eu vou falar com vocês hoje, esse canal aqui, MotivareiTV Esse canal está com 425 mil inscritos É um canal que fala muito de motivação E ele pega conteúdo dos outros Ele pega vídeo de terceiros Coloca uma narração, faz uma narração, grava Você pode estar fazendo isso com o seu celular Você pode estar fazendo isso comprando um microfone de lapela E está produzindo isso Esse vídeo aqui que eu estou gravando pra vocês Vocês podem se espelharem Pra produzir vídeos nesse formato Ou vocês também podem produzir vídeos diferentes Isso aqui é mais pra abrir um norte na cabeça de vocês Eu vou estar mostrando mais pra frente Quanto esse canal ganha no youtube E também vou mostrar uma surpresinha que eu guardei pra vocês E assim pessoal, já de antemão Esse conteúdo que eu estou mostrando aqui pra vocês No canal no youtube Como ganhar dinheiro com canais darks no youtube São conteúdos pagos Que geralmente pessoas pagam pra aprender sobre isso E não paga barato não Paga bem caro Porque isso aqui é um conteúdo de valor Isso aqui as pessoas Só pra você ter uma ideia Esse conteúdo que eu estou passando pra vocês É um conteúdo que está bombando lá fora Nos Estados Unidos Esses cantos assim E ainda está chegando aqui pro Brasil Essas ideias Então Por estar chegando aqui no Brasil Pouquíssimas pessoas estão na frente Sobre esse mercado de canais dark Ganhar dinheiro com o youtube Eu não sei se você percebeu Quando você deu play nesse vídeo aqui no canal no youtube Esse vídeo apareceu um anúncio No começo desse vídeo Talvez apareça outro anúncio no meio Ou talvez até no final desse vídeo Isso É o que? É anúncio Isso Eu estou ganhando dinheiro com a plataforma Mas Isso é uma mexaria Comparado A quanto você pode estar ganhando A quanto você pode estar lucrando Aprendendo a utilizar Essa plataforma do youtube Então Se você quer saber mais Vou deixar um treinamento aqui embaixo Na descrição Onde vai estar ensinando Como você também está ganhando dinheiro Sendo afiliado Ou até mesmo Sendo produtor Vou estar deixando aqui embaixo Pessoal Na descrição Bota em prática Que eu tenho certeza Que vai estar te ajudando bastante Assim como me ajudou Vai estar te ajudando também Bom pessoal Estou mostrando aqui os vídeos Desse canal Só para você ter uma noção Postaram Não sei se é um homem Você é uma mulher que está por trás desse canal Alguém postou Alguém que está por trás desse canal Há 14 horas Está com 1.700 visualizações A gente percebe aqui Se você vir aqui Faz uma semana Está com 21 mil Esse daqui Há duas semanas Está com 90 mil visualizações É muita coisa pessoal Muita coisa Se você vir aqui Ordenar por Mais populares Você vai ter acesso Aos vídeos que mais Bombaram nesse canal Então Os vídeos que mais Bombaram nesse canal Está com 4 milhões e meio Milhões de pessoas O outro aqui Está com 3,3 milhões De visualizações O outro está com 1.4 milhão De visualizações E assim por diante É um canal Muito grande É um canal aqui Que pega bastante visualizações É um tema É um tema que você pode fazer Você pode narrar Você pega um vídeo por trás Vou estar mostrando Mais pra frente Como você deve estar fazendo isso De uma forma profissional Pessoal O mercado Ele não está aceitando mais Amadores E o que são amadores É pessoas que entram no mercado Copiam vídeo de outra pessoa De todo jeito Bota lá um título Isso aquilo ou outro E joga no Youtube E pensa Que o Youtube vai divulgar O seu trabalho Não é assim Não é assim que essa plataforma Do Youtube funciona Não é assim Então Preste bastante atenção Coloque prática Da forma correta Porque se você utilizar Se você não utilizar Na verdade Da forma correta O Youtube Vai lhe punir E como é que o Youtube Vai lhe punir? Deixando você Com o cifrão vermelho Não deixando você Monetizar o seu canal rápido Não entregando o seu vídeo Pra mais pessoas Isso vai dificultar Isso vai dificultar O seu desempenho O seu desenvolvimento Na plataforma Então Tome bastante cuidado Quando você for fazer Aprenda primeiro É muito importante Que você aprenda Pra depois você Colocar em prática Porque assim Você vai estar ganhando tempo Você vai estar ganhando Agilidade Você vai estar evoluindo Muito mais rápido Na frente dos seus concorrentes Porque imagina aí Quantas pessoas Estão vendo esse vídeo aqui Quantas pessoas Estão tendo acesso A essas mesmas informações Vai ganhar mais Com essa plataforma Do Youtube Quem coloca em prática Da forma profissional Youtube não aceita mais Amador Isso é uma grande verdade Então Eu estou mostrando aqui Pra vocês Vou estar mostrando Quanto esse canal Fatura Com o Youtube Eu já deixei aqui Separado O site aqui E eu vou estar Levando em consideração Esse valor aqui 5,9K Está colocando aqui 5.900 Na calculadora Só pra vocês Terem uma noção 5.900 Eu vou levar em consideração Que o dólar Hoje está 5 reais Beleza Geralmente é 5,3 5, alguma Coisinha assim Uma besteirinha Vou levar em consideração A 5 reais O menor valor Do dólar Beleza Só pra gente ter Uma noção Aqui de valor Quanto esse canal Está ganhando Por mês Na plataforma Esse canal Está ganhando 29.500 Por mês E aí Me diz Você ganhando 29.000 Por mês Estaria bom Pra você Iniciando um canal Do zero O canal Que você vai estar Narrando Você pode estar Fazendo isso Pelo seu celular No conforto Da sua casa Sem estar Enfrentando Patrão chato Sem estar Enfrentando Trânsito Muitas vezes Sendo humilhado Porque Quando você Trabalha Pra outra Pessoa Você é humilhado Querendo ou não Sendo bem sincero Você Muitas vezes A pessoa Grita com você Fala coisas Que não era Pra falar Com você Então Ganhar 29.000 Um dinheiro Que muitas vezes Nem um médico Ganha isso E até mesmo Pra ele ganhar isso Ele tem que bater Muito plantão A verdade é essa Então Eu estou mostrando Aqui pra vocês Algo simples Uma ideia Simples Pra você Estar colocando Em prática Canal de motivação Pessoal Vou clicar aqui Em um vídeo Só pra você Ter noção Como é Provavelmente Vai aparecer Um anúncio Aqui Eu deixei Aqui Mudo Porque Youtube Pode pôr Nesse vídeo E você Viu E você viu É vídeo De terceiro Deixa aí Do jeito Que está indo Boa pra baixo Ou você faz Igual a águia Tá vendo Pessoal É de forma Profissional Não é um amador Não é um amador Que está por trás Não é um amador Vou mostrar outro canal Aqui pra vocês Esse canal Esse canal Tenho certeza Esse canal Que eu vou mostrar Pra vocês Aqui agora É um canal Que ganha Muito dinheiro Com o Youtube Mas é muito Dinheiro Com o Youtube Meu amigo Não é pouco Não Esse canal Aqui Fala sobre Futebol Muitas pessoas Dizem que Ah Vídeos de futebol Não monetiza É mesmo Sério Quem você Ouviu Que estava Dizendo isso Tome bastante Cuidado Com quem você Escuta Olha quantas Visualizações Postou um dia Tá com mais De 100 mil Visualizações Postou há 3 dias Aqui ó Tá com mais De 100 mil Outro aqui Há 5 dias Quase 200 mil Visualizações Tá vendo pessoal E é um vídeo Aqui Narrando Ele pega Trechos de futebol Trechos de jogo Começa a narrar Ah Fulano de tal Poderia ter jogado Desse jeito E tal E ele ganha dinheiro Ganha dinheiro Com o Youtube Não é pouco dinheiro Vou mostrar pra vocês Aqui Quanto é esse canal Aqui fatura Já deixei aqui Separado Gustavo Marquês O nome do canal Já deixei aqui Separado 76 mil Dólares Esse canal Faz por mês Vamos calcular Quanto é que esse canal Faz Vamos ver aqui 76 mil Dólares E 800 E 800 Vezes 5 Vou levar em consideração O valor do dólar 5 reais Esse canal Por mês Ele faz 384 mil Tá bom pra você Agora Agora vamos supor Agora vamos supor que Você queira saber Por ano Quanto é que esse canal Ganha Você vem aqui Multiplica por 12 Por ano Esse canal ganha Esse canal de futebol Narrando Narrando vídeos de futebol Narrando Motivações de futebol Por ano Esse canal ganha 4 milhões E 608 mil Reais Tá bom pra você O canal no youtube No conforto da sua casa Ganhando 4 milhões Por ano Com um canal Imagina se você tiver 10 canal Por quanto você pode Ganhar pessoal Isso aqui é só uma ideia Se você quiser ver Aqui os vídeos Mais populares Você vem aqui Olha Mais populares Você vê aqui Tem vídeo aqui De 6 meses Que tá com 7 milhões Outro aqui Com 5 meses Tá com 5.3 milhões De visualização Outro a 6 meses Tá com 4,5 milhões E não é difícil De fazer isso Pessoal Não é difícil Eu vou mostrar pra vocês Aqui um site Onde você pode Tá pegando Imagens Até mesmo Vídeos de graça Vamos supor Que você queira Fazer um canal De motivação Você vem aqui Pessoas Alegres Isso é só um exemplo Isso é só um exemplo Você pode se inspirar Você pode fazer Do seu jeito Isso aqui é só uma ideia Beleza? Pessoas alegres Você pode pegar o vídeo Aqui dessa pessoa Baixa no seu computador Faz a edição Ali Acabou-se pessoal Não tem o que fazer Não tem o que fazer Tô mostrando aqui Tô dando a vara Pra vocês Pescar Eu não vou pescar Pra vocês Você que tem que pescar Beleza? O meu eu já tô fazendo Já tô ganhando dinheiro Com o YouTube Beleza? Tá mostrando aqui Aqui ó Que você precisa de um treinamento Você precisa aprender Com quem já sabe Eu vou deixar aqui embaixo Um treinamento De o Alex Guga Voltado ao YouTube Voltado a você Que quer ganhar dinheiro Com essa plataforma Eu tenho certeza Que esse treinamento Vai abrir sua mente Pra você ganhar dinheiro Com o YouTube Beleza? Se eu te ajudei nesse vídeo Eu espero que Você deixe o like nesse vídeo Que isso fortalece demais Inscreva-se no canal Pra mais vídeos como esse Um grande abraço E até o próximo vídeo